Queda da inflação, índice de agosto registra o primeiro resultado negativo do ano. Combate à seca na Amazônia, comunidades atingidas vão contar com 150 purificadores de água para ajudar no abastecimento. Mais de 500 milhões de reais vão garantir obras de dragagem em rios da região norte. Minha Casa Minha Vida, governo federal autoriza a construção de mais 7 mil novas unidades habitacionais. Até 2026, a meta é contratar 2 milhões de moradias. Quarta-feira, 11 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. E a gente começa esta edição falando da queda da inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, registrou inflação negativa em agosto. É a primeira vez no ano que o IPCA tem deflação. Veja na reportagem de Luana Karim. Pela primeira vez no ano, o índice que mede a variação de preços para o consumidor ficou negativo. A taxa de menos 0,02% indica que alguns produtos ficaram mais baratos, principalmente no grupo de alimentação. Os produtos alimentícios caíram pelo segundo mês consecutivo, influenciados pela alimentação para consumo no domicílio. Em agosto, os preços da batata inglesa, do tomate e também da cebola continuaram em queda por conta de uma maior oferta desses produtos. A banana prata, por sua vez, teve uma menor disponibilidade no mercado e, por isso, o preço subiu. Altas também foram registradas nos preços do mamão e do café moído. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, dois tiveram queda e influenciaram o resultado de agosto. Habitação e alimentação e bebidas. Por outro lado, o setor de educação está entre os que tiveram a maior alta, ao lado de artigos de residência. No setor de transportes, não houve variação de preços. No grupo Habitação, a queda nos preços foi influenciada pela redução da tarifa de energia elétrica residencial. A conta de luz ficou 2,77% mais barata por conta da mudança na bandeira tarifária, que passou de amarela em julho para verde em agosto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo leva em conta os preços de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras em 13 regiões metropolitanas e é utilizado pelo governo como referência para as metas de inflação. Com esse resultado, o IPCA acumulou uma alta de 2,85% em 2024 e o acumulado nos últimos 12 meses desacelerou de 4,50% para 4,24%. E outro índice positivo foi divulgado agora há pouco pelo IBGE. O volume de serviços no Brasil cresceu 1,2% em julho, na comparação com o mês anterior. É o segundo resultado positivo seguido, período em que acumulou um ganho de 2,9%. E o presidente Lula sobrevoou nesta terça-feira áreas afetadas pela seca no Amazonas. Em Manaquiri, região metropolitana de Manaus, e também em Tefé, no interior do estado, Lula visitou comunidades que sofrem com a estiagem e anunciou um plano de ajuda emergencial para o combate à seca na região. No maior bioma do mundo, uma crise ambiental sem precedentes. Este ano, a seca no Amazonas chegou mais cedo e com ela, as queimadas. Moisés, líder comunitário, afirma que a seca dos iguarapés comprometeu toda a economia local, principalmente a produção de farinha de mandioca. Não temos como tirar, porque secou os iguarapés, é caro, não podemos mais fazer a farinha mais que a nossa produção, tirar a gente, tirar de lá, nossa produção. De vida seca foi muito grande, nós não temos mais essas condições para nós tirar. Precisamos de ajudas para nós melhorar o nosso trabalho, nós precisamos fazer para nós manter a nossa família. Até agora, a seca já impacta 62 municípios, todos em estado de emergência. Com a baixa dos rios, o acesso às comunidades isoladas, como a de Campo Novo, demora em média 10 horas. Sem atendimento à educação ou a serviços básicos de saúde, a comunidade luta para sobreviver ao clima extremo. Vem médico aqui? Vem médico no começo do ano, o prefeito trouxe uma equipe de médicos aqui para a gente no começo do ano logo, né? Aí daí não apareceu mais. Só para você lembrar, nós estamos no mês de setembro. Você está falando do começo do ano. Foi. Isso significa nove meses. Foi o quê? Foi fevereiro, né? Foi fevereiro, água estava bem. Foi fevereiro, água estava bem. Estava bem aí, gente. E de lá para cá não veio mais médicos? Não, médicos, não veio mais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 85% dos focos de calor na Amazônia estão concentrados em 20 municípios, muitos deles de difícil acesso. De janeiro a setembro foram queimados mais de 6 milhões e 700 mil hectares. O rio baixou de uma forma assustadora. Se a gente olhar do leito do rio até próximo da varanda dessa casa, quantos metros nós não temos de baixa do rio? A cada ano a gente está perdendo a quantidade de peixe do rio e a cada ano eles vão perdendo cada vez mais a mobilidade. Isso é um processo duplo. A mudança do clima baixa a quantidade de chuva e muita evapotranspiração da água. O rio baixa muito rapidamente. A gente tem que trabalhar em várias frentes aqui. Aqui no Amazonas praticamente todo o transporte é feito pelos rios. Com a escassez da água, muitas cidades estão isoladas. O governo estima que cerca de 300 mil pessoas tenham sido afetadas até o momento. Além de itens básicos de higiene e alimentação, falta água potável e atendimento médico. Para atender as comunidades isoladas, Forças Armadas e ICMBio estão chegando de aeronave com mantimentos, comida e água potável. O governo federal também anunciou a chegada de 150 filtros de água capazes de produzir 7 mil litros de água própria para o consumo por dia. Outro anúncio foi a aceleração das obras da BR-319, em construção desde 1968 e fundamental para conectar a capital Manaus as cidades mais distantes. Eu ouvi muita coisa que se a gente não vem, a gente não sabe. E vim nas reuniões, sabe, primeiro falou todas as pessoas que moravam na comunidade para que a gente ouvisse, para depois a gente falar. Eu não vim para falar, eu vim para ouvir, porque essa gente precisa deixar de ser esquecida e ser lembrado como os brasileiros de primeira categoria e brasileiras de primeira categoria. O presidente visitou as comunidades de Manaquiri e Tefé. Lula também se reuniu com moradores e conversou com lideranças indígenas. Na capital Manaus, Lula se encontrou com prefeitos das regiões afetadas. Também anunciou novos investimentos no Amazonas. Serão 500 milhões para obras de dragagens nos rios Amazonas e Solimões. Também estão previstos dragagens na travessia do Rio Madeira e Tapajós. Investimentos que somam mais de 100 milhões de reais. Também foi anunciada a antecipação do Bolsa Família para as comunidades atingidas. É um dinheiro que circula na economia no momento de grande necessidade. Pois é, e o presidente Lula passa hoje o dia em Brasília, onde terá diversos compromissos, quase todos no Palácio do Planalto. É para lá que nós vamos, ao vivo, conversar com a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Marcinha. Só tem um compromisso que não é no Palácio, é isso? Oi, bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Pois é, a primeira agenda do presidente Lula hoje é no Palácio do Alvorada e depois ele segue aqui para o Palácio do Planalto. Essa primeira agenda aqui no Alvorada, ele está concedendo uma entrevista para a rádio Norte FM. Depois ele segue para cá, onde ele vem aqui para o Palácio, onde ele costuma trabalhar, despachar e ele vai participar desse evento aqui, que é o Nova Indústria Brasil Missão 4, Indústria e Revolução Digital. Esse evento vai ocorrer daqui a pouquinho aqui no Palácio do Planalto, onde devem ser anunciadas novidades na questão da inovação digital para a indústria brasileira. À tarde ele segue aqui no Palácio do Planalto. Às 12h40, ele tem uma reunião com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. Depois, ele se reúne com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e também o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius de Carvalho, para assinatura de um decreto que prevê garantias trabalhistas para os terceirizados que trabalham na administração pública federal. E às 4h30 da tarde é a última agenda do dia, vai ser aqui também no Palácio do Planalto. Ele vai participar da entrega da medalha de mérito do Oswaldo Cruz. Essa medalha deve ser entregue para as pessoas, para várias autoridades e também para outros homenageados. Entre eles está a cantora e apresentadora Xuxa, também a primeira-dama Janja da Silva, e também a ginasta Daiane dos Santos. Então, agenda cheia aqui hoje no Palácio do Planalto, Vanessa. Agenda cheia mesmo. Obrigada, Marcinha. Bom trabalho para você, viu? Veja a seguir, mais inclusão no mercado de trabalho, cursos de graça para pessoas com deficiência. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta. Brasil e agências da Organização das Nações Unidas, a ONU, se reuniram para o Dia das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul, em Brasília. A Cooperação Sul-Sul envolve países em desenvolvimento que enfrentam desafios e compartilham experiências semelhantes. O objetivo é que essas nações colaborem para alcançar metas comuns e obter benefícios mútuos. E 12 de setembro é celebrado o Dia das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul. A data é uma referência para promover as parcerias no Sul Global e para valorizar resultados e impactos dessas iniciativas de cooperação internacional. E esse ano, com o lema Parceiros Globais, Ações Locais, Fortalecimento da Nutrição e Segurança Alimentar por meio da Cooperação Sul-Sul Trilateral, a celebração destaca os compromissos em relação ao combate à fome e à pobreza. Para o Brasil, a cooperação Sul-Sul, ao longo das últimas décadas, tornou-se um elemento chave para a promoção do desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões. Essa modalidade de cooperação tem permitido a capacitação de instituições públicas nacionais para interação com entes, com gêneros estrangeiros e a concepção de formatos inovadores de parcerias, favorecendo o estabelecimento de uma rede global que reflete o compromisso do Brasil com a solidariedade internacional e a redução das desigualdades. O governo brasileiro desempenha um papel fundamental no cenário internacional com projetos de cooperação Sul-Sul e trilateral, que tem impulsionado o desenvolvimento sustentável e inclusivo nas nações do Sul global. Um exemplo é a Cooperação Internacional Brasileira em Alimentação Escolar. Por meio de trabalho, mais de 20 países da região têm tido a oportunidade de aprofundar conhecimentos e trocas de experiências no tema. Nós acreditamos numa cooperação que é igualitária, que promove o desenvolvimento econômico e social por meio da troca de conhecimentos e de tecnologias, sem condicionalidades, promovendo o desenvolvimento como um valor. Há 15 anos, a Lei de Alimentação Escolar Brasileira é uma referência global, atendendo atualmente cerca de 40 milhões de estudantes diariamente no Brasil. O programa é um instrumento eficaz de proteção social, que melhora a frequência escolar e incentiva hábitos alimentares saudáveis. Nosso programa brasileiro tem um aporte anual em torno de um bilhão de dólares. E aí, a partir da Lei de 2009, a gente comprometeu praticamente um terço desse orçamento destinado à agricultura familiar. Renato Godinho, assessor especial para assuntos internacionais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou a importância da experiência brasileira em segurança alimentar e nutricional, que está sendo disseminada globalmente. Ele também falou sobre a Aliança Global contra a Fome, que será lançada no G20 pelo Brasil, que preside o grupo este ano. Tentar chegar à cúpula em novembro com algum anúncio, alguma semente de um pequeno grupo de parceiros que queiram levar, por exemplo, a alimentação escolar a uma maior escala em alguns países. Para a Agência Brasileira de Cooperação, que coordena a Cooperação Sul-Sul, a colaboração entre os países é uma referência para a implementação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A ideia de ter a Cooperação Sul-Sul é para que nós tenhamos, dentro da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, as melhores práticas que já foram desenvolvidas, já foram testadas, políticas públicas que são conhecidas e que são resultados muito impactantes na vida das pessoas, e que nós temos isso como exemplos no Sul, ou seja, em países do Sul, e que podemos compartilhar uns com os outros. E olha, todas as capitais brasileiras já aderiram à Rede Nacional de Governo Digital, a rede gov.br, que simplifica o acesso do cidadão aos serviços públicos. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga tem os detalhes para a gente. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Vanessa, bom dia a todos. A Rede Nacional de Governo Digital teve como última capital a aderir a essa rede, Curitiba, no Paraná. A rede gov.br, como também é conhecida, como você falou, permite o fluxo de informações entre as esferas federal, estadual e municipal. A participação na rede gov.br possibilita que estados e municípios tenham acesso gratuito, sem custo, às soluções digitais da plataforma digital gov.br, como a prova de vida digital e a assinatura eletrônica gov.br. A plataforma reúne todos os programas de governo em um só lugar, reduzindo assim a burocracia para o cidadão. A rede gov.br também permite e promove a colaboração e a criação de iniciativas inovadoras digitais no setor público. No total, além das 27 capitais, participam da rede gov.br 1.365 municípios, que representam o equivalente a quase 115 milhões de brasileiros. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Claudinho, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E continuamos falando do uso da tecnologia para melhorar a oferta de serviços públicos. Você sabia que esse é um dos objetivos do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial? Lançada em julho pelo governo federal, essa política vai investir mais de 23 bilhões de reais no setor. E parte desse dinheiro será usada para fortalecer áreas como a saúde e a educação. Como isso será feito? A gente vai ficar sabendo agora no quadro Ponto Exato desta semana. Você com certeza já ouviu falar sobre inteligência artificial. Com ela, podemos criar coisas que antes pareciam impossíveis e realizar tarefas com muito mais facilidade. Mas como toda tecnologia, é preciso ter regras claras para o uso da chamada inteligência artificial. Então, bora lá usar a inteligência natural para entender o ponto exato desse assunto. A partir do processamento de uma enorme quantidade de dados, as máquinas passaram a aprender e a decidir de forma autônoma diante de determinadas situações. Pode ser curioso e até divertido ver o que é possível fazer com a inteligência artificial. Agora, muito se tem falado sobre os riscos da utilização da inteligência artificial. Como o vazamento ou o uso indevido de dados pessoais e a perpetuação de preconceitos e discriminação por conta de algoritmos tendenciosos. Mas você sabia que ela também pode ser uma aliada na melhoria dos serviços públicos? Com tanto cético, você levanta a dúvida. Será que o Brasil está se preparando para aproveitar ao máximo essa tecnologia? Está sim. Através do novo plano de inteligência artificial. O governo federal vai investir 23 bilhões de reais para transformar o Brasil em modelo global de uso da inteligência artificial. Desse montante, 1,76 bilhão será destinado para a melhoria dos serviços públicos prestados. Você pode perguntar de que maneira um serviço público pode se beneficiar da inteligência artificial. Dá só uma olhada. O SUS é um dos serviços que deve ganhar muito com a inteligência artificial. Um diagnóstico pode acontecer com uma velocidade muito maior e com grande precisão, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e os custos com tratamentos. E toda essa estratégia em investimento em inteligência artificial não se refere apenas a processar dados, agilizar processos, tem a ver também com a soberania de dados. Hoje, os dados que subsidiam as plataformas de inteligência artificial estão sob controle de grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. Mas o plano prevê que o Brasil possa armazenar, processar e transferir dados e desenvolver linguagens em nosso idioma para que tenhamos uma inteligência artificial que respeite a nossa cultura e diversidade. É certo que a inteligência artificial vai avançar muito mais. Além de dar asas à imaginação, vamos desenvolver soluções que vão para melhor a realidade de brasileiras e brasileiros. Então a gente se vê no próximo Ponto Exato, combinado? Até lá! Corta! Ficou bom? Ok, valeu! É isso? Valeu! Até a próxima, gente! Obrigado, viu? Até mais! E olha, já estão abertas as inscrições do curso gratuito à distância para incentivar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. De São Paulo, Dimas Solde tem as informações para a gente. Bom dia, Dimas! Oi, Vanessa! Bom dia a você, bom dia a todos! Esse curso é voltado principalmente para gerentes, supervisores e gestores que atuam em departamentos de recursos humanos. Mas qualquer pessoa interessada pode fazer. O curso oferece ferramentas e orientações para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. São 30 horas, divididas em quatro módulos. Alguns dos temas abordados são, por exemplo, a empregabilidade da pessoa com deficiência, normas legais e ferramentas de inclusão. O curso tem o título de Seleção, Contratação e Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mundo do Trabalho. Como você falou, Vanessa, é de graça, é à distância também e as inscrições estão abertas. O endereço é escolavirtual.gov.br. Vanessa. Ok, Dimas, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você em São Paulo. Veja a seguir, Paralimpíadas, Bolsa Atleta e Copa do Mundo Feminina de Futebol. Temas do programa Bom Dia, Ministro, desta quarta-feira. E o governo federal autoriza a construção de mais 7 mil novas habitações pelo Minha Casa Minha Vida. A gente volta já já. Estamos de volta e o Censo 2022 do IBGE mostrou que 160 mil brasileiros viviam em domicílios improvisados. Para ajudar a solução desse problema de déficit habitacional no país, o programa Minha Casa Minha Vida foi retomando em fevereiro do ano passado. Até 2026, a meta é contratar 2 milhões de novas moradias pelo programa. E neste mês, o Ministério das Cidades autorizou a construção de 7 mil novas unidades habitacionais. Hoje, a de Milson mostra orgulhoso o condomínio em que mora, mas nem sempre foi assim. Como eu vivia antes de vir para cá, muito rato, sujeira, sem saneamento básico, sem infraestrutura, nada. A de Milson conta que só foi possível deixar a antiga casa após ser selecionado no programa Minha Casa Minha Vida. E agora, na unidade habitacional Encanta Moça, no Recife, ele planeja um futuro melhor. Eles não entregaram para mim, não foi um apartamento, não foi só um imóvel. Eles entregaram para mim pavimentação, infraestrutura, tudo de bom. Assim como a de Milson, cerca de 28 mil brasileiros serão beneficiados com um novo imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. Neste mês, uma portaria do Ministério das Cidades autoriza a contratação para construir 7 mil novas moradias pelo programa. Serão investidos mais de um bilhão de reais. O valor será distribuído por 28 municípios de 15 estados. Criado em março de 2009, o Minha Casa Minha Vida foi retomado em fevereiro do ano passado. Entre as novidades do programa estão a adoção de varandas nos novos projetos e de bibliotecas nos condomínios. E também o retorno da faixa 1, que é o financiamento voltado para famílias com renda bruta de até 2.640 reais. Antes, a renda limite era de 1.800 reais. Novas regras também passaram a ser adotadas, referentes à isenção do pagamento de prestações. Os beneficiários que recebem o Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada, por exemplo, já recebem o imóvel quitado. Em abril deste ano, o presidente Lula anunciou duas novas modalidades. O Minha Casa Minha Vida Rural e entidades, que vão beneficiar 440 mil pessoas, incluindo moradores de áreas rurais e urbanas, quilombolas, povos indígenas e movimentos de luta por moradia e locais vulneráveis. Até 2026, a meta é contratar 2 milhões de novas moradias pelo Minha Casa Minha Vida. Eu hoje não faço mais parte do déficit habitacional do Brasil. A gente precisa trabalhar muito para tirar as pessoas da insalubridade, do lixo, uma situação desumana. Pois é, e uma das cidades contempladas com nova moradia do Minha Casa Minha Vida é a Aparecida de Goiânia, em Goiás. Então, vamos aproveitar para conhecer outras ações do governo federal neste município, com informações da plataforma Comunica BR, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Vamos dar uma olhada, então, aqui no mapa, essa cidade que fica na região metropolitana da capital goiana. Ela tem pouco mais de 550 mil habitantes, já foi do consenso do IBGE de 2022. Além das mais de 500 novas unidades habitacionais que essa cidade de Aparecida de Goiânia vai receber nesta fase do programa, ela já conta com 4 mil famílias contempladas pelo Minha Casa Minha Vida desde o ano passado. Esse município também tem 20 mil e 600 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família e mais de 122 mil trabalhadores de Aparecida de Goiânia têm empregos com carteira de trabalho assinada. E se você quiser saber mais sobre o que o governo federal está fazendo na sua cidade ou qualquer outra localidade brasileira, basta acessar gov.br barra Comunica BR. É por meio desta plataforma que você se informa sobre todas as ações e investimentos federais em todo o país. E olha, o ministro de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, participou de um ato que autoriza a construção de novas casas pelo programa Minha Casa Minha Vida Calamidades em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. As novas moradias vão atender 800 famílias. O ministro Paulo Pimenta destacou que é importante que as prefeituras se mobilizem para que consigam aí os recursos do governo federal e as novas casas são de qualidade. A casa que foi construída, cada família que tiver a oportunidade de acessar o imóvel através da compra assistida ou desses novos empreendimentos, e eu tenho assistido isso, gente. Eu tenho assistido nos últimos dias várias famílias ali que começam a receber a chave. E é emocionante a gente poder ver uma família que estava há 60 dias, há 90 dias, com uma casa totalmente imaginável, muitas famílias que nunca tiveram uma casa própria. Famílias, a sua grande maioria, vivendo de aluguel ou numa área irregular, sem ter uma garantia, e agora poder receber a chave no imóvel, com escritura, mudando completamente a perspectiva, a esperança com relação ao futuro, e é isso que a gente quer. Então, a gente está muito feliz em ver as coisas acontecendo. E o ministro dos Transportes, Enam Filho, esteve em Tocantins para inaugurar o terminal conectado à Ferrovia Norte-Sul. Além de garantir armazenamento para 1,5 milhão de toneladas de grãos, a estrutura terá capacidade de carregar até 12 vagões por hora e cerca de 120 por dia, com destino ao Porto de Santos. Vai significar mais facilidade para o escoamento da produção, ganho de competitividade e mais recursos ficando na região. Quando a produção daqui chega mais barata no Porto, significa que mais recursos sobram por aqui, para gerar mais emprego, para fortalecer o consumo e para impulsionar o desenvolvimento do estado do Tocantins. E hoje, mais cedo, aqui no Canal Gov, teve o programa Bom Dia, Ministro, com o André Fufuca, do esporte. Karine Melo já está aqui comigo no estúdio para trazer os destaques da edição de hoje. Bom dia, Karine! Com certeza o ministro falou sobre o bom desempenho do Brasil nas Paralimpíadas. Com certeza, Vanessa. O Brasil foi recordista nessa Olimpíada. Foram 89 pódios e o ministro fez uma aposta e disse que até 2040 nós seremos primeiro nesse ranking. Ele acredita que haverá aí muito investimento, né? Esses eventos esportivos sempre incentivam muito, né? Patrocinadores, as próprias pessoas, né? Vêm ali quantas dificuldades, né? Com os atletas paralímpicos e eles, né? Dando o melhor deles, foi muito inspirador. Foi recorde, né? Quinto lugar. Recorde. Em Tóquio a gente já tinha tido um bom desempenho, mas agora foi o recorde. Mas é isso. Mas a gente falou de muito mais coisas também. O ministro comentou também aí sobre a Secretaria de Prêmios e Apostas, que foi recentemente criada lá junto com o Ministério da Fazenda. E aí eles vão poder regulamentar essas bets, tudo isso que a gente está vendo agora, essas novidades todas. E agora eu vou chamar uma sonora do ministro aí sobre a nossa conversa de hoje. Vamos ver. Esses atletas, além de nos inspirar diariamente, eles ensinam que a vida deve ser vivida da melhor forma e devemos fazer o possível. para honrar o nosso país. Então, eu tenho um respeito muito grande pelo esporte paralímpico e tenho certeza que isso incentiva não apenas a gente no Ministério, mas que outros ministros que virão depois da gente possam fazer o mesmo. O ministro Fufuca comentou também o quanto o programa Bolsa Atleta tem contribuído para alavancar o nível dos esportistas. Ele lembrou que desde o ano passado o programa passou a beneficiar também os guias de deficientes visuais nas provas do atletismo paralímpico que brilhou lá em Paris. É o maior programa de incentivo ao esporte do mundo. Para que vocês tenham noção do que eu estou falando aqui, 98% dos atletas que competiram em Paris nos esportes olímpicos receberam o Bolsa Atleta em algum momento da carreira. Quando a gente passa aos esportes paralímpicos, dos 280 atletas, 278 já receberam em algum momento da sua carreira e os outros dois são atletas guias que a partir do ano passado, eles também começam a ter direito de receber. Até porque os atletas guias, eles não tinham direito de receber o Bolsa Atleta. Nós fizemos uma portaria editando e hoje eles têm direito. E vem aí a Copa do Mundo Feminina de Futebol, que vai ocorrer aqui no Brasil em 2027. Estamos trabalhando para que ocorra tudo na normalidade, que tenha os incentivos necessários, principalmente que o Brasil possa fazer aquilo que faz de melhor, que é receber o mundo. O Brasil fez um PAN excelente, fez um Parapan maravilhoso, fez as Olimpíadas reconhecidas mundialmente. Inclusive, além do Brasil ter feito Olimpíadas que foram reconhecidas pela sua beleza e a sua grandeza, nós também somos reconhecidos pela manutenção do legado olímpico. Nós não deixamos o legado olímpico jogado, nós não abandonamos o legado olímpico, como acontece, por exemplo, hoje na Grécia. Você vai hoje na Grécia e você tem duas ruínas, as ruínas milenares e as ruínas dos Jogos Olímpicos. E o Brasil optou por fazer diferente, optou por preservar. Até porque a gente está falando, não é de uma competição que deixou um legado do passado, ela deixa um legado de presente e uma perspectiva também de futuro. É isso. E amanhã eu fiquei sabendo que o ministro Fernando Haddad vem fazer entrevista com você. Exatamente. Fernando Haddad, eu sempre digo que esses dias são dias de maracanã cheio. Então amanhã, muito assunto, muitas rádios conversando com o ministro Fernando Haddad. Vai ser bom, não perde, hein? Não, eu não vou perder, não. Eu assisto todo o Bom Dia Ministro. Obrigada, viu, Karine? Te agradeço, Vanessa. Eu te espero amanhã, então. Até amanhã. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços. Para você, cidadão, uma ótima quarta-feira. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.